Os lustres podem ser os protagonistas na decoração de uma casa. Além de iluminar o ambiente, pode dar um aspecto de requinte, modernidade e bom gosto. Mas afinal de contas, é todo o ambiente que comporta um lustre. Como escolher um lustre para a sua casa? Qual ambiente colocar um lustre? Você sabe a diferença entre lustre e pendente? Pois é, a gente vai descobrir tudo isso agora com a Camila Marquês, que é arquiteta. E que vai ajudar a gente a esclarecer essas dúvidas, né Camila? Porque afinal de contas, tudo que a gente olha, a gente fala lustre. Tudo é lustre? Como é a diferença de um lustre e de um pendente? Então, os lustres são os de cristais, que são esses aqui que nós podemos ver. Que é um processo manual. Todos esses que brilham, que são lindos, que parecem aquela coisa, né? Aquele castição, aquela coisa maravilhosa, são lustres. E o pendente, que seriam esses aqui de diferentes, vamos dizer assim. Isso, mais modernos, contemporâneos. Tem também os rústicos. Diante das várias opções que existem no mercado, é importante levar em consideração o tamanho do ambiente em que esse lustre vai ser colocado. Nós temos que ver a proporção dos ambientes. Se vai colocar em cima de uma mesa de jantar, se vai colocar no hall da casa, se vai colocar no quarto, do lado da cabeceira da cama. Então, a pessoa tem que ter aquela noção de o seguinte, o ambiente pequeno pede um lustre ou um pendente pequeno. Isso. Se eu tenho um ambiente maior, eu posso exagerar no tamanho. Isso, mas tudo seguindo as proporções. Os famosos também ostentam seus lustres. A Simone, da dupla Simone e Simária, tem uns lustres em cima da cama dela. Ou seja, a cama é enorme, o quarto é enorme. Cabe muito bem nesse ambiente. Com certeza. Mostra a foto aí do ambiente. A nossa coleguinha tem lustres em cima da cama. No caso desse ambiente, realmente comporta... Com certeza. Com certeza. Com certeza. E no closet também, põe a foto do closet. Agora, vamos tocar num lustre, no assunto de um lustre, que deu o que falar quando ele apareceu, que foi o lustre do Luciano Camargo. Sim. A gente viu que é um lustre gigantesco, aquele é lustre mesmo, né? Aquele é lustre mesmo. E é gigantesco, com porta na casa do Luciano, que é uma casa enorme. Sim. Aquele lustre, quando ele mostrou, deu o que falar? Os arquitetos, decoradores, as lojas ficaram ali meio que empolvorosos para ter um lustre daquele. Nossa, todo mundo falou dele. É. Com certeza. Porque é difícil a gente ver no mercado. Então, são poucas pessoas, exclusivíssimo. Então, poucos clientes vão adquirir um produto desse. O engraçado é que a Ana Hickman tem uma sala enorme, né? É famosa a sala da Ana Hickman. Sim. Pelo espaço. Mas ela não tem nenhum lustre gigantesco. Ela tem alguns objetos de decoração, mas ela não tem nenhum lustre gigantesco. Já o Gustavo Lima tem um lustre gigantesco, porque afinal de contas, aquele palácio também é enorme. É. O Gustavo Lima pode exagerar com lustre, ele o tanto que ele quiser. Gustavo Lima pode, com certeza. Então, se a pessoa tem um ambiente, vai construir, quer, é bom pensar nisso. Você que é uma arquiteta, Camila, eu vou construir. Eu quero um lustre grande. Eu já tenho que pensar, então, no ambiente que eu vou fazer. Com certeza, porque o lustre vai ser o centro das atenções naquele ambiente. Então, temos que fazer aquele ambiente pensado no lustre. É comum encontrar pessoas que têm o lustre como objeto de desejo. O valor do utensílio depende do tamanho e design da peça. Paulo Henrique é arquiteto e também trabalha diretamente com lustres, né, Paulo Henrique? A pessoa chega aqui na loja, ela já vem com um, vamos dizer assim, um projeto pronto, sabendo o que quer. Ou, às vezes, eu estou na dúvida, eu estou com dúvida, eu vou lá perguntar uma orientação. Tem esse tipo de cliente também? É uma boa pergunta, Cristal. Na maioria das vezes, o cliente já tem o projeto, correto, elaborado pelo profissional, arquiteto ou designer. Ou tem a situação também que o próprio cliente vem na loja em busca de consultoria. E aqui você consegue estar tendo esse atendimento. Um exemplo seria, ah, eu estou ali, eu vou reformar a minha sala. Bom, sei lá, mudei a mesa, vou trocar a pintura e queria colocar um lustre, eu não sei o que eu ia colocar. Então, se eu vier aqui, você vai me orientar o que é pendente, o que é lustre, onde que eu coloco, eu trago uma foto da minha sala, você vai fazer isso tudo. Perfeitamente, é isso mesmo. Agora, eu já vou pedir uma orientação para o Paulo Henrique, o seguinte, vem aqui comigo. Boi, eu estou vendo aqui uma parede bem interessante, Paulo Henrique, que tem essa iluminação. Que iluminação é essa aqui? Esse é um sistema de perfil de LED, utilizado tanto no sistema de amadeirado, ripado, fazemos também em parede, teto ou piso. Então, ou seja, esse aqui é qualquer tamanho de ambiente. Minha sala é pequena, minha sala é grande, meu quarto, meu closet, ele é pequeno ou grande, seria, vamos dizer assim, uma maneira de eu decorar o meu ambiente com luz? Corretamente. Além de você ter o sistema de iluminação proposto pelo perfil, você consegue decorar também, tanto em lavabo, closet, quarto, sala, certo? Agora, eu sei que você está curioso, eu também estou e já que o Paulo Henrique trabalha diretamente com isso, eu vou perguntar. Paulo Henrique, de quanto que varia aí o preço de um lustre? Um lustre barato e o que seria um lustre bem caro? A gente quer saber porque a gente quer, né, orçar o trem? Não, em relação a isso, tem todos os preços variados, podem variar aí de R$ 1.200 até, né, fica a seu critério aí, fica a sua imaginação. Tchau, tchau, tchau.